Será que eles estão? Nossa! Ah não, Naruto! Ah, brincadeirinha! Você tem que fazer pressão, não é exibido! Se eu continuar normal quando esse treinamento acabar, vai ser um milagre. Finalmente, Sasuke e Naruto conseguem subir na árvore sem usar as mãos e o seu treinamento acaba, por enquanto. O que estavam fazendo? Parece até que um gato arranhou vocês. Nós conseguimos! Nós dois chegamos no topo da árvore! Ele já levou seu corpo ao limite, se superando, como sempre. Talvez nem consiga se mexer hoje. Ah! Por que ninguém me acordou? Ah! Eu sabia! Eles me largaram! Oh não! Mas o que é isso? Sasuke, Sakura, preparem-se. Ah! Oh! Oh! Transcrição e Legendas Pedro Negri